Sexta-feira, você sabe, nós vamos trazer agora as dicas saborosas da nossa querida Nidilins. Chegou a hora da pausa gostosa do café. E pra nossa alegria, ela está aqui de volta ao estúdio. Prazer em ver, Nidilins. Prazer, bom dia pra todo mundo, boa sexta-feira. Receba o meu abraço, viu? Obrigada. Que bom que você tá aqui conosco no estúdio. Nidilins, você sabe que eu já lhe apelidei de caçadora de sabores, né? Toda sexta-feira você traz dicas importantes de gastronomia, traz as histórias que estão por trás e tudo isso. O que é que você aprontou e trouxe pra gente para esse final de semana? Olha, eu não apronto nada, mas você conhece a Água Branca? Conheço. Que é uma cidade sertaneja, né? E lá em Água Branca tem um sorvete de rapadura do Engenho São Lourenço, que é muito famoso. Só que nem todo dia dá pra gente ir pro sertão, né? Só que agora a gente pode ir no Parque Shopping, tem uma loja lá, que é a Lagoas Maior, que a gente vai poder comer, tomar esse sorvetinho aí, que é o sorvete de rapadura. Tem lá disponível na loja lá, é? Tem disponível, porque é um projeto do governo do estado, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, mais o SEBRAE, criou um espaço pra que esses pequenos produtores, agricultores familiares e também artesanato, possa ter acesso a esses produtos com DNA Lagoano. Sim. Então lá você vai encontrar o sorvete de rapadura, vai encontrar as palhetas, vai encontrar artesanato dos índios, de palmeira dos índios, e uma série de produtos que você pode ter na sua cozinha. Pimenta, mel de engenho, rapadura. Ou seja, colocar um grande mosaico da cultura lagoana, né? Uma vitrine, né? Uma vitrine, né? Exatamente, pra você comprar e levar. E é bom, porque lá também, no Parque Shopping, passa muito turistas, então vai ter um acesso, que é o shopping lá de Cruz das Almas, né? Sim. Agora, e o sabor em si do... Ah, é maravilhoso. É muito doce, não? Não, trouxe. Porque é derreter, né, papito? Tem que ir lá, pertinho do shopping. Mas assim, rapadura, ligado à cana, cana de açúcar, não é muito doce, não? Não, é maravilhoso. Ela é um doce suave. E o segredo é que todas as palhetas e todos os sorvetes do engenho São Lourenço não usam azúcar cristal, azúcar branco, usa rapadura. Sim, claro. Então, ele é adoçado com a rapadura, todos eles. Que bacana. Então, eles criaram um diferencial no mercado. Vou passar por lá hoje e vou experimentar esse sorvete, viu? Vai, vai gostar. Com certeza. Próxima dica, Dani de Lins, por favor. Isso é também do Alagoas Maior, que é também de outra cooperativa de agricultura familiar. Fruta cristalizada, não? Fruta cristalizada, não, é a laranja cristalizada e o outro é as frutas secas. Exatamente, que é da Duvale, que é uma cooperativa do Vale do Manduaú. E um dos principais produtos dele era a laranja, mas ele também tem frutas. Então, quando não vende, o que é que fazia? Aí, eles tiveram uma consultoria do Sebrae e transformaram as frutas que não são vendidas em frutas secas. Então, aí você tem abacaxi, tem banana, tem manga e sem açúcar. Então, é um produto que o diabético também pode consumir. Muito bacana. E o outro é a casquinha de laranja. Resolveram um problema de logística. Exatamente. Deram um valor comercial. Exato. Ou seja, aquela fruta que ia para o lixo não vai mais. Ela é aproveitada e se torna um lanche saudável. Agora, essa casquinha de laranja, para fazer um drink, hein? Ô. Diga aí. Eu gosto de tomar com cafezinho. É, o café está bem, né? Fica muito bom e elegante, até puro mesmo. Então, lembrando que é a loja Alagoas Maior, numa parceria do governo do estado com o Sebrae. Muito bacana. Ótima iniciativa, tá? Tem mais, Nidi? Sim. Vamos lá, vamos ver. Olha... Um arroz de polvo. Arroz de cima. Esse arroz de polvo é de Chaparatinga, da Mama Pereira, que é um restaurante tradicional. O chefe de cozinha é nego. E o engraçado é que o nego foi pedreiro. Hoje eu estou engolindo as palavras. Normal. Então, imagina uma pessoa que tinha um emprego simples e ele conseguiu vencer tudo, né? E virou um chefe de cozinha. Fez curso do Senac, estudou. E esse arroz é uma tradição da mãe dele, da Mara. E é um arroz de polvo maravilhoso. E tudo a ver com aquela região, né? Exatamente. E não leva leite de coco. O segredo aí é o azeite. O azeite extravige. Que bacana, que bacana. Depois eu vou lhe indicar um restaurante italiano ali, Tatuamunha, que eu conheci. Olha, divino, espetacular. Vou lhe indicar. Vou lhe indicar para a gente falar aqui. Pronto, esse aí já é a Chaparatinga, fica na beira da praia, então vale a pena. Com certeza. Próxima dica, Dani de Lins, por favor. Ah, isso aí já é o munguzá e a sopa. Inclusive, ela está nos assistindo, que é a galega. Ela é conhecida como a galega do munguzá. Ela só faz essas comidinhas no dia de quinta à tarde, sexta, não, quinta à tarde, sábado e domingo, logo cedo, cinco e meia da manhã, ela já está vendendo de frente a uma padaria na Paripueira, que se chama Big Pão. E a galega também é uma mulher empreendedora, doméstica, exportadora de cana e que agora ela tem, há sete anos ela vende esses produtos. Para mim é o melhor munguzá da cidade, de Alagoas. Eu não vou mentir, eu estou salivando aqui, porque eu adoro munguzá. E detalhe, você sabe que nordestino tem uma tradição de tomar sopa de manhã. Então, a sopa dela de manhã é quentinha, maravilhosa. Então, ela vende ali, faz fila. O último domingo que eu fui, tinha fila. Entrei na fila para poder saborear. Em Paripueira. Em Paripueira, na pista mesmo. Você vê Big Pão, a padaria inclusive foi muito generosa, você deu o lugar para ela. Então, há sete anos, ela inclusive quando chega lá, compra a sopa, compra um pãozinho também para ajudar. Então, é uma parceira. Então, aí meu abraço para a Galega que está nos assistindo. Dá um beijo para ela também, né Galega? Obrigado Galega por ter abrilhantado essa sexta-feira. Parabéns por essa iniciativa, tamo junto. Quando eu passar por aí, com certeza eu vou parar. Tem que ser cedo, viu? Às vezes 8 horas não tem mais nada. Enfim, né? Sucesso. Isso mostra que é sucesso, exatamente. Porque a comida é boa. Próxima dica da Nidilins, por favor. Pronto. Você sabe que amanhã é o dia mundial da pizza, né? Sim. Então, eu recebi essa pizza do Expedito. É o nome da pizza. Eu achei maravilhosa. O nome do rapaz é Horácio. E ele é paulista, mas os pais são alagoanos. E ele resolveu voltar para Alagoas, já faz tempo. Veio a pandemia. Aí ia fazer o quê? O cara era fotógrafo, produtor de vídeo. Mas ele tinha uma história em São Paulo com a pizzaria. Começou a trabalhar há 15 anos, numa casa de massas. Fez curso, chegou a ter uma pizzaria. E aí resolveu, vou fazer uma pizzaria delivery. Ele fez, faz um ano, né? Então, é um sobrevivente dessa pandemia. E essa pizza dele é muito boa, porque ele usa farinha italiana 00. E também, na receita, ele mistura um pouco da farinha integral. Então, você vê que é uma massa areada. Verdade. Então, essa aí é a famosa margarita, com molho pesto, mussarela de búfala e o... Molho de tomate... E o manjericão. E o manjericão. É assim, é uma clássica da pizzaria italiana. Então, eu super recomendo. É delivery, só tem delivery. E a pizza chega muito boa no delivery. Olha. Então... Estou aceitando o recebido, viu? Vamos homenagear todo mundo que trabalha com pizza, né? Amanhã é o Dia Mundial da Pizza. Eu também quero mandar um abraço pra Patrícia, de Pasca Maragibe, que ela também nos assiste toda sexta-feira. Coisa boa. Bonito, hein? Pizza bonita. E gostosa, viu? Essa aí é napolitana. Foi difícil comer, só uma fatia. Foi, né? Pedacinho pra gente, você não traz, né? Pois é. Essa aí eu fui na gula. Não resisti, não resisti. Tá certo. Você tá com crédito. A próxima, quem sabe? A próxima, quem é? Tá bom. Também ela ia chegar aqui mole, né? Não tem problema. A gente põe ela ali no forno, entendeu? Não tem problema nenhum. Olha, gostou das dicas da Nidilins? Tá? Então corre lá no tnh1.com.br. As dicas completas, endereço bonitinho, tudo organizado. Tá lá. A Nidilins. São quantos anos, Nidilins? Fazendo... Nove. Nove anos. E outra coisa, segunda-feira, veja no meu blog que eu vou dar uma receita de casca de banana que vira carne. Opa! Tempos de carne difícil, cara. Pois é, e banana, todo mundo gosta, todo mundo tem em casa. Então não jogue a casca de banana fora. Opa, estarei de olho com certeza. Nid, olha, é um prazer enorme me receber nesse estúdio. Ainda com um certo distanciamento, claro, né? Não posso lhe dar um abraço ainda, mas que bom que você... A minha ainda falta a segunda dose, né? A minha também, mas a gente tá chegando, estamos no caminho. Vamos lá. Um beijo pra você, viu? Pra todo mundo, boa sexta e viva o dia da pizza, viva o especial Olos. Com certeza, tá? Até semana que vem, tá bom? Bom... Obrigado.